Foi divulgada uma pesquisa eleitoral para as eleições de 2022 pelo Poder 360. E o resultado é até assustador, porque o Bolsonaro é completamente esmagado no segundo turno. Ele fica atrás do Lula, assim, em 20 pontos. Depois perde para o Luciano Huck, empata com o Ciro Gomes e também com o Sérgio Moro. Mas assim, a diferença do Lula para o Bolsonaro é gigantesca, 20 pontos mais ou menos. Bolsonaro fica com 34% e, assim, é muito grande a diferença. E no primeiro turno, o Lula aparece à frente do Bolsonaro também. O Bolsonaro fica na casa dos 30%, como já é básico em todas as pesquisas. E depois você tem um bololô ali na terceira posição com os candidatos em torno de 7, 6, 5%. O que é curioso, porque são os mesmos resultados apresentados pela pesquisa do MBL. Que foi divulgada recentemente, falando que o Danilo Gentili seria uma opção viável eleitoral para 2022. Só estou trazendo aqui, como curiosidade, não quero traçar nenhum tipo de paralelo entre ambas as pesquisas. Mas me chamou a atenção o resultado do Bolsonaro contra o Lula, principalmente pela estratificação regional. O Bolsonaro, ele perde para o Lula em todas as regiões. Em todas. E me chamou muito a atenção que o Bolsonaro, ele tem apenas 21% das intenções de votos na região centro-oeste. E é a região que ele tem menos votos. O que é estranho, porque região centro-oeste é uma região notória pelo agronegócio. Onde o Bolsonaro, teoricamente, teria que ter muito apoio. Eu fui resgatar os dados do Datafolha mais recente sobre a aprovação do Bolsonaro. E aí eu tive uma surpresa. Porque o Datafolha, ele não coloca somente a região centro-oeste. Ele aglutina a região centro-oeste com a região norte. Então não tem como saber qual é a aprovação de Bolsonaro especificamente na região centro-oeste. Mas na região norte e centro-oeste juntas, Bolsonaro tem uma aprovação de 39%. Um valor bem superior aos 21% de intenções de votos que ele tem no segundo turno contra o Lula. Então me chamou um pouco a atenção essa discrepância. Eu não estou comparando pesquisas diferentes, tá? Porque você não compara pesquisas diferentes. Porque elas têm métodos diferentes. O que eu estou fazendo é, eu estou pegando o resultado de uma pesquisa e tentando entender o resultado que foi apresentado por uma outra. Não estou fazendo comparação, juiz de valor, nada. Mas me chamou a atenção essa discrepância entre os valores. Mas também não é isso que importa para a análise. O que me chamou o destaque, e eu preciso compartilhar com vocês, é justamente o resultado de Bolsonaro cristalizado em 30%, inclusive no segundo turno. Não há nenhuma divisão, ele não sobe nem para perto dos 40%, não. Ele fica ali, bem próximo aos 30%. E é intrigante isso. Porque essa pesquisa, ela revela que o Bolsonaro, ele está ficando cada vez mais isolado nos 30%. Claro que é um número considerável, mas ele está isolado entre o gado. O Bolsonaro já não consegue mais, pelos dados da pesquisa e pela interpretação que eu estou tendo, ele já não consegue mais trazer pessoas que não tenham exatamente o mesmo pensamento que ele tem. Que é de 30%. E é muito interessante também, que nós tivemos recentemente uma pesquisa falando que 30% dos médicos defendem o tratamento precoce, defendem cloroquina. Sempre 30%. E aí eu tenho que resgatar para vocês uma pesquisa lá atrás, de 2019, feita pelo próprio Datafolha, mostrando que um terço, ou seja, 33% da população brasileira tem um pensamento muito semelhante ao de Bolsonaro, em questões com pena de morte e coisas do tipo. Então nós podemos dizer que um terço da população pensa exatamente igual a Bolsonaro. E foi com base nessa pesquisa que eu apresentei o argumento para vocês, mostrando que em todas as pesquisas de aprovação, o ponto importante não era ver o quanto o Bolsonaro era rejeitado, mas sim o quanto ele era aprovado pela população. Porque sempre ficou ali nos 30%. E eu sempre trouxe também o argumento para vocês que esse gado bolsonarista, os apoiadores do Bolsonaro, eles não enxergam em Bolsonaro uma figura, uma pessoa. Eles enxergam um espelho. Porque há uma identificação muito forte entre os eleitores de Bolsonaro e o presidente. Porque eles não olham e enxergam o presidente. Eles olham para Bolsonaro e enxergam eles mesmos. Então não existe Bolsonaro. O que existe é cada eleitor do Bolsonaro sendo refletido nele. E é por isso que ele está cada vez mais cristalizado ali nos 30%. Inclusive no segundo turno, ele não consegue deslocar, ele não consegue desgarrar os 30%. Porque à medida que o tempo vai passando e o Bolsonaro vai ficando cada vez mais violento naquela política do enfrentamento, política do confronto, negando assistências pessoas durante a pandemia, mais você tem pessoas que não se identificam com o Bolsonaro pulando fora do bolsonarismo e os 30% se cristalizando cada vez mais. Então se tem algo que nós podemos retirar de interpretação dessa pesquisa do Poder 360, é a consolidação do Bolsonaro de fato em uma ilha dos 30%. Que pode ser que quando uma baré dá uma baixada, surja um caminho até a costa. E aí pode ser que esse valor aumente um pouquinho. Mas a maior parte do tempo vai ser sempre essa ilha dos 30%. Pelo menos essa é a interpretação que eu estou tendo. Porque até no segundo turno, o Bolsonaro manter 30% significa que é isso que o Bolsonaro tem e ele não está mais conseguindo trazer pessoas, ele não está mais conseguindo ser simpático para pessoas que não são exatamente como ele, que não enxergam como espelho. Mas eu gostaria de ouvir a sua, ler no caso, ou saber a sua interpretação. Então escreva aqui nos comentários. Nós conseguimos fazer as análises dessas pesquisas graças aos seus comentários. Porque vocês trazem perspectivas diferentes. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações. E também me siga no Twitter, é arroba profileo oficial.